Lembrando que eu estou jogando com a versão de imprensa, que ela é um pouquinho atrasada em relação à versão que vai sair mesmo, a versão 1.0. Mas a maior parte das coisas está aqui, inclusive o fato de que o jogo está em português. Legal, o jogo não carregou meu save. Mas não tem problema, a gente joga do começo de novo. Eu joguei esse jogo aqui recentemente, em outra live, mas não estava em português. Mas, como ainda tinha algumas arestas para poder apolir, agora eu posso julgar um pouco melhor a versão aqui que vocês vão poder comprar no dia 26, eu acho que é o dia que lança esse jogo. Vamos lá, galera. King Arthur's Night's Tale, para quem não sabe, para quem não conhece, nunca viu, é um jogo de RPG com combate tático, onde você, na lore, no universo do Rei Arthur e da Távola Redonda e esse povo que eu não conheço muito bem, para falar a verdade. E a gente joga com um cara que é meio do mal no universo deles, que é o... Eu não sei, como eu disse, eu não sei das vibes. Vamos jogar no normal, de boa. Ou a gente joga no difícil. Na outra vez eu achei muito fácil. Eu vou jogar no difícil dessa vez e vamos lá. Tem uma cinemática inicial, se não me engano, aqui. Vamos prestar atenção, vamos nos imergir para a gente começar a nossa vibe, nossa jornada. É tipo Baldur's Gate? Tipo Baldur's Gate, mas mais simples que Baldur's Gate, eu diria. Opções, áudio, legenda nos vídeos. Legal, pelo jeito não tem legenda no vídeo de cinemática. Então, infelizmente vai ficar sem legenda aí, alguns de vocês não vão entender. Mas, vamos de novo, porque quem entende, entende. Quem não entende, infelizmente, não entende. Vou deixar minha câmera para baixo também, para facilitar um pouco. Eu vou deixar minha câmera para baixo também. Isso tudo é muito confusante, eu sei. Focante, respirar. Tudo será tudo claro em breve. Você estava lutando durante a última grande batalha para Britannia. Quando os adversários de King Arthur marcharam contra o primeiro e o próximo King, você teve cometido desigualdades para completar seu destino. Você lembra a terra tremendo? Você lembra a criação de terríveis armários? Você viu Camelot burn e assistiu o poder de magia e destruiu o mundo. Você levou knights e monstros e destruiu o poder de magia e sangue. Você destruiu as mulheres do céu e os lords do vento. Você tem matado, King Arthur. e com seu morto morto, ele te derrubou. e com seu morto morto. E com seu morto morto, e com seu morto morto. E com seu morto morto, ele te derrubou. E com seu morto morto, e com seu morto morto, ele te derrubou. E com seu morto morto, eu te derrubou. E com seu morto morto. Eu quero que você terminasse o que você fez. A killar King Arthur. Ou seja, ele tem sido. E com seu morto morto. E com seu morto morto. Eu gostaria de falar com ele. Mas eu não posso ainda. Serves ele certo, mas eu não posso. Eu tenho sete essa verdadeira noite a escuridão, e agora, eu posso apenas ver onde ele leva ele. Eu tenho que ser portado King Arthur. E me perguntando se eu fiz a melhor escolha. Mordred fez o impossível. E com seu morto morto. E com seu morto morto. Eu estou achando o volume da voz muito alto. Música... Tá. Então tá aí galera. Basicamente estamos trabalhando com o Mordred. Aparentemente o Rei Arthur virou um... Alguma coisa bizarra. E... A gente vai... Demonstratar. Demorar encontrar ele, eu acho. Ah... E... A gente vai... Controlar aqui e jogar com o Mordred. Pelo jeito, a... A performance, o jogo está melhor do que estava na versão anterior. Mas vamos lá. Sai do santuário secreto. Sai do santuário secreto, nosso objetivo. Tem o menu aqui, nós temos o personagem. É... Ele tem aí a sua vitalidade e também pontos de vida. Eu não achei... Eu achei bem estranho essa... Essa tradução, pontos de vida. Porque a gente reduz o ponto de vida antes de tirar a vitalidade mesmo. A vitalidade ela não regenera após missões e o ponto de vida ele regenera, se não me engano. Então... É... Levar dano na vitalidade a gente fica com ferimento persistente. Eventualmente você fica com morte. Espera! Quem é o diabo? Eu estou aqui para te ensinar algumas maneiras, cara. É... Uma coisa que eu tinha reparado sobre esse jogo é que a... A... A dublagem dele tinha ficado... É... Tá legal assim, a qualidade tá legal, mas os atores eles... Falam umas frases super simples de um jeito tão... Elaborado e tal. Ficou meio engraçado. Talvez se fosse ao contrário eu falei mais sentido. Então, mas eu achei interessante a... A mudança, tipo... Ah, o Rei Arthur é o... É o bad guy aqui, entendeu? Também joga RPG de mesa? Não, tem muitos anos que eu não jogo RPG de mesa, Vagrant. Tem tipo uns 15 anos que a última vez que eu joguei. Ahn... Enfim. Tá aqui a nossa... Nossa barra de habilidades, tá? Nosso personagem. A gente tem uma poção de cura. A gente tem duas habilidades aqui. Uma é o golpe, causa 100% de dano da arma ao inimigo adjacente. Nós temos também criação de chaga, causa 20% de vulnerabilidade no alvo por um turno. A gente tem a opção de entrar em vigilância, mas isso aqui é meio que... O ideal é... É... Não, pera. Ah tá. Vigilância é tipo Overwatch, né? Tô achando que é outra coisa. Em reserva a gente guarda pontos de ação. É... Esse jogo, ele tem um sistema de pontos de ação, tá? Cada turno você tem os seus personagens. E eles podem, é... Mover, atacar, fazer várias ações por turno contando que você ainda tenha ponto de ação pra usar. Certo? Então por exemplo, essa ação aqui custa 2 pontos de ação. Essa aqui custa 3. Então se eu quiser atacar... Ah... Isso aqui ataca... Lá, ataca. Então... É... Eu posso, por exemplo, mover 2 painéis pra frente, porque eu vou gastar 2 pontos de ação. Usar aqui a criação de chaga, que vai... É... Poder deixar esse cara mais vulnerável. E agora a gente usa o golpe. Que vai causar de 6 a 8 de dano. Ah... Só que como esse cara tá vulnerável... Ah... Talvez cause mais... Ou esse aqui já está... Calculando o 6 a 8 pra ele. Porque o dano de arma é 3 a 5, né? Deixa eu ver... 100% do dano de arma... É... Causa 3 a 5... E o resultado ali tá 6 a 8. Vamos ver. Hum... Causou 5. Ou seja... Não foi nem do 6 a 8. E por que que não deu a... O 20% a mais vulnerabilidade? Segura e contra para fixar em... O dano sofreu totalmente 20%. Ah... 3 a 5 é o dano de arma dele. O... O meu dano de arma deve ser... Estranho de não ser... Tava escrito 6 a 8, né? Mas enfim, vamos lá. Cerrar o turno. Depois eu pego o jeito da coisa. Aqui em si vocês podem ver que a gente tem alguns... Tipo um escudinho ou um elmozinho. Isso aqui é o capac... É o... Isso aqui é tipo... É bloqueio que a gente tem, tá? A gente consegue bloquear alguns ataques... Dos inimigos. Caramba! Isso me parece bem. Mas onde estou? Eu pensei que morrer poderia mudar um homem... Mas... Eu poderia estar errada. Ei! Quem está lá? Eu posso te ouvir. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Vamos lá. Eu esqueço que eu tenho que mover com WASD quando está fora do combate. O que é essa coisa? Abre a porta, quem seja! Me ajuda e eu vou te ajudar! Eu sei que não tinha PT-PR. Não tinha até semana passada, mas aí agora a versão que vai sair amanhã, que é essa que eu estou jogando, tem sim PT-PR. Pinte de ouro... Ok... Não tem nada aqui... Não tem nada aqui... Bem, bem, bem... Ser Kay... King Arthur's Senesha... In a dungeon rotting away... A hero's reward... An honest and capable man... But a bit... Dull... Like an untended blade... Ser Mordred... The Scourge of Britannia is back! Avalon is not a place for your treacherous kind! Ah... Que diabos está vendo aqui? Calma, você fala comigo! Você é real? Ou apenas um espírito? Diga-me, Mordred... Você se lembra de me matar? Ajuda-me a escapar, traitor! Então podemos falar! Que lugar mais expressivo é esse? Eu já te disse... Avalon... A ilha dos cavalos caídos... E este é o Castle Camelot... Avalon... A ilha dos cavalos caídos? Eu não conheço nada da lore do rei Arthur, tá? Então... Tipo... Talvez esteja tentando subverter alguma coisa que eu não sei, sabe? Porém que... Avalon... Não é o reino do Arthur? Tipo... Esse jogo está tentando pintar o Arthur como negativo... Eu não tenho ideia... Ah... Como? Essa possível Camelot? Sim... Não é o que você lembra, mas... Ah... Então as coisas caíram... Tipo... Houve uma Camelot pelo jeito antes... E as coisas caíram e agora a Camelot está lá embaixo... A... O preço da ação está bem... Embaixo... Ah... Deixa eu... Na verdade... Deixa eu já ver aqui... Página na loja... Porque tecnicamente eu podia comprar ele pro Early Access... Ou o Early Access era só limitado a quem... É... 84,99... Tá custando... Que vai custar, na verdade... É... Já jogou o Red Dead 2... Joguei bem pouco do Red Dead 2... Mas eu já joguei... Tecnicamente... Ah... Confiança sempre foi sua frateza... Sua santa... Sua salvação... Sua salvação... Fuzilar com os olhos... Ah... Eu pensei... Você acha que está mais forte... Para lutar com a tanta na tribuna... Eu mantenho minhas promessas... Eu irei te ajudar, Mortrid... Os poderes que governaram essa terra... Decidiram te confiar nele... Com nosso fete... Eu não tenho como sentir nem isso... Mas, mais tarde... Você deve fazer suas primeiras decisões... Ok, vamos abrir a porta... Explore a prisão Que é... Ah, isso aqui é só porque é a luz, né? Tá Então, o Mort... Ó, o Kay ali Ah, ele não tava com a armadura Talvez seja por isso Eu ia falar, ah, ele tá diferente É, agora ele tá com... Esse aqui é ponto de armadura, né? Pelo jeito E aí, da mata Iron Tarkus, bem-vindos aí na Twitch Lembrando, galera, que meu foco é aqui na Trova É só mandar a exclamação Trova pra ver O link e... Aqui na Trova, além de ter mais gente interagindo E eu ler com mais frequência o chat Aqui também tá rolando sorteio, inclusive Desse jogo Tá O combate a gente pode jogar Independente, não tem ordem de combate Se é o seu turno, você pode jogar os seus personagens Na ordem que você quiser, tá? Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, aqui é de novo Usar a vulnerabilidade Vamos ver se vai funcionar desse jeito Dessa vez Ó, aqui tá fazendo a prévia De nove de dano no máximo Do jeito Ah, mas é porque foi pelas costas Eu não posso usar mais... Eu não posso mais atacar nesse turno Mas a gente pode usar a reserva Pra guardar aqueles dois pontos de ação Pro turno seguinte Então o Sir Kay Pode fazer a cutilada ampla Dá dois passos pra frente E com os pontos extras Usa a cutilada ampla Que vai Dar um ataque em área Matou aquele cara Sucesso Bora guardar os pontos E encerrar o turno Parece estilo XCOM mais medieval Exatamente A ideia É um combate mais tático Porém medieval, né? Alemão Muito obrigado pelo Prime Aí na Twitch Bem-vindo, mano Boa noite E valeu pelo apoio De 14 meses Caramba, tamo junto Ahn Não achando que não vale o preço Parece jogo de 30, 40 pilas Aí já é de menos 50, 60 no máximo Eu, assim Eu não joguei ele todo, obviamente Mas pelo nível de qualidade e tal Eu também imaginaria uns 80 reais 75 Pra 80 reais Tá o que? Tá 85, né? Não acho que tá tão acima, não Do Do que eu esperaria, né? Basicamente Eu não sei se tá na verdade 85 ou 95 Se tiver 90 realmente Tá um pouco Eu acho um pouco acima Pelo menos do que parece Mas assim A qualidade no geral do jogo Tá bem Boa, eu diria É Prepare-se para a batalha A batalha daqui É uma batalha super simples Não que Não seja simples Jogar a batalha até agora, né? Por isso que eu coloquei no difícil E a vez que eu joguei aqui Semana passada Essa parte Tava No normal Você é realmente persistente Mas eu não posso te deixar Se for free Você não tem muita escolha No matter O herói é canhoto Interessante Massa, né? Eu curto Canhotes É que esconde Enemies a dragon Tá, temos o carcereiro ali Guarda, guarda Ser K O ideal é ele fazer Pegar mais de uma pessoa Ao mesmo tempo, né? Mas Vamos Ah O jogo tá dando a dica Pra gente usar vigilância Mas É engraçado Tem cobertura, ó Porque Com flechas e tal A gente vai ter que Tem que defender disso Hum Vai Mordred vem pra cá Detalhe que os dois Eles têm uma Eles têm classes Levemente diferentes, tá? Eu só não Vou lembrar Não sei se dá pra olhar agora Mas a classe dos dois é diferente Se não me engano O Mordred Até porque ele tá com um escudo gigantesco O foco dele é tancar E o Kay é um pouco mais de É Ofensivo, né? Pelo ataque normal aqui Eita, Preola Boa Já matou direto E você não matou Também o fato que ele tá usando Uma espada de duas mãos, né? Isso é uma dica Que o dano dele é um pouquinho maior Ó Conseguiu bloquear Então a gente não levou dano Só que esse bloqueio também, galera Se não me engano Ele não Ele não recupera É Depois do combate, tá? Hum Agora que deu a notificação Mas enfim Obrigado, alemão Pelo sub novamente E Eu tinha achado estranho mesmo Que não tinha Tocado a notificação do sub Pela hora Faça o seguinte Vamos eliminar já O guarda Que é a escolha certa Que ia fazer Pode Não, usa Usa a vulnerabilidade 20 de vulnerabilidade A gente pode atacar mais uma vez Boa Você guarda o único ponto de ação Pra depois Ai 3 Aqui Perdeu um de escudo Beleza 5 de dano Cara Esse Armadura 1 de 2 Bloqueio Ah, tá É porque ele tem bloqueio O dano sofrido É reduzido por esse Percentagem Se o herói estiver de frente Para o atacante Então a gente Eu podia ter movido pra cá Que aí eu acho que daria o É Cancelaria o bloqueio, né Porque aí seria um ataque por trás Boa Agora Nós devemos encontrar o que está realmente em charge Obrigado pela preferência Você é canhoto também, moco Boa Matagem do outro Que o inimigo não espera o golpe Vindo da esquerda Visto, novamente ele treinou com destra Que não é o caso do canhoto Que deve ter treinado com destra Interessante Tá aí todo uma Todo um Um tratado da Lorde Canhotes Na era medieval Eu seria o morto Na era medieval Eu já teria rodado fácil A era medieval Não é pra armaduras Sigilo para armadura Pesada Deixa eu ver se a gente já pode abrir Inventário Infelizmente não Acho que o jogo vai mostrar o inventário Daqui a pouco pra mim Tem uns 600 lojas de Divinity Originocin É mais tipo de jogo Boa Divinity Originocin é muito bom Mas assim Eu não Acho que isso aqui Obviamente vai chegar no nível De Divinity Originocin Mas Divinity realmente é muito bom Inclusive Baldur's Gate 3 Esse ano Não, ano que vem Já foi confirmado, né Versão 1.0 Eu quero Assim que sair Eu quero fazer Eu quero ver se eu consigo Fazer uma série dele Do Baldur's Gate 3 Quando sair Até o fim Mas vamos ver se vai rolar Outra coisa que eu ia falar Ah, sim Vou falar sobre o jogo aqui Então nessas áreas aqui, galera Quando a gente vai ter certos encontros O jogo aí permite que você escolha O ponto de início Do seu engajamento no combate Então tem um inimigo aqui no meio Vocês podem ver ali E aí a gente vai iniciar o combate Quando a gente passar dessas áreas vermelhas Então a gente pode escolher Basicamente por onde a gente vai iniciar esse combate Por onde a gente tem que ter uma vantagem técnica Tática Eu não sei se vai ter momentos que A gente perde essa vantagem Por algum motivo Mas no momento eu vou iniciar o combate por aqui Porque É Acho mais fácil a gente Ter um front de guerra Basicamente só, né Então vamos posicionar nossos heróis Vamos colocar na verdade você aqui E você de cá Beleza E é com o quê? O Mordred Pior que esses aqui são É Besteiros, né Então eles vão atacar a distância Eu não consigo chegar lá A tema Mais Dá uma Portinha pra cá Você Fica aqui do lado Eu não sei se a gente Como eu gastei todos os pontos de ação dele Não sei se ele vai dar o É O ataque de oportunidade Mas Na chance de que vai dar o ataque de oportunidade Caso ele mova, né Mas já era bom aqui Ficar de perto Boa noite Daniel Bem-vindo Que jogo é esse? Sabe o que você tem para os consoles? Eu acho que não vai sair para o console Pelo menos por agora E o nome do jogo é King Arthur e Night's Tale Tá Aqui O ideal Provavelmente seria A gente Essa aqui é a distância? Alcance? Não Não é a distância não Ah não Pera É a distância sim Alcance Ah Alcance 8 Eu pensei em Ainda mais no quadradinho Eu pensei que só podia lançar nos 8 quadrados ao lado Mas não É realmente alcance 8 Mas Dá 2 ataques 1 2 Usa criação de chaga ali no guarda E aí o Sorkay Um passo para frente Golpezão 11 a 13 de dano Ô delícia Eu podia ter testado Sem o Sem a vulnerabilidade primeiro Joguinho que eu vou levar no sorteio de hoje Boa Ah Então vamos Ah, eu não posso usar no mesmo turno, né Então o Ser Mordred Chega aqui Infelizmente eu não consigo atacar duas vezes Mas já aguarda PA Você dá um golpe Elimina Podia ter dado o golpe direto com você, né Que você teria Esse Já podia ter matado ele de primeira, né Não precisava ter Gastado o ataque dos dois Vamos fazer o teste Você, se atacar ele Vai fazer De 11 a 13 de dano Do mesmo jeito É que eu não consigo ver o dano dele, né Porque eu não consigo acessar Porque meio que como ainda está no tutorial Eu não consigo acessar o Nunca pode estar no meu caminho Vulnerabilidade É, eu estou bem confuso com essa vulnerabilidade Parece não estar dando pro Proc, né Parece não estar dando Não estar calculando No No dano Que mestre esses soldados servem, de qualquer maneira Isso seria o Sr. Terwelen Leve-me com ele Eu quero explicar a ele que esse é meu castelo agora Você está um volume que está muito baixo Da voz ou do Som geral do jogo Trader Você provavelmente não me lembra É, não me importa quem você é E você tem nome? Ele é Ele Foi Sr. Terwelen Um novo guerreiro com dois filhos De duas noites Dá pra colocar o mouse E ele mostra a descrição do efeito Mas eu estou achando que não está aplicando o efeito Porque Ou então o jogo não está me demonstrando isso direito Porque Ele fala que fica com 20% de vulnerabilidade Eu não sei pra mim que essa vulnerabilidade significaria que eu daria mais dano Talvez signifique outra coisa E eu estou pensando coisa errada Rei Arthur está aqui com você, cadáver ambulante Rei Arthur está aqui com você, cadáver ambulante E depois? E a tempestade raging Algo estava esperando o navio E depois a escuridão E todos nós Em seu abraço Arthur está além da briga de sorrisos Estou morrendo na terra acusada De mid-night Opa, a gente precisa de uma coisa barata Chegamos no joelho de Stai E vou permitir que continue vivo Ou assim desse sujeito Opa, a gente precisa de uma coisa barata Opa, a gente precisa de uma coisa barata Chegamos no joelho de Stai Tá Aqui o ideal é a gente começar com o Sir Kay E ele Fazer um ataque conjunto nesses dois Aqui, causa 20% de vulnerabilidade no alvo por um turno Mas enfim, move aqui Usa aqui cutilada ampla 75% de dano de arma Se bem que não vai causar tanto Deixa eu ver o que você faz O problema é que a gente vai dar as costas Para um dos... Para esse cara Esse cara vai atacar por trás O que não é muito bom Mas... Se eu fizer... Se eu fizer... Vamos tentar dar o golpe aqui Ele foi... Deu só 6 danos porque ele foi bloqueado Mas ele levou os dois bloqueios juntos Será que cada bloqueio desse Reduz uma quantidade fixa de dano? Aqui é um ataque Outro ataque Infelizmente não deu movimento esse Eu queria dar um passo para trás E ficar de frente para esse cara Para não levar dano pelas costas Ai Beleza Sir Kay pode usar... Calma Isso Cutilada ampla Bom que já vira para esse lado Não tem pontos Mas aí guarda para o turno seguinte E... Aqui Dois ataques nesse doidão Ah... Não cabe mais um ataque Infelizmente Tu ganha novos personagens Para decorrer? Sim Ai Ai Será que essa defesa Ela funciona para... O dano sofrido é igual A dano do acerto Menos a armadura Dependendo da quebra de armadura Da habilidade que causou o dano O alvo perde alguma armadura Entendi Então o que isso aqui faz Talvez é Mais vulnerabilidade De quebrar armadura Não é vulnerabilidade De dano 6 a 8 Tem a chance de matar esse cara Com ataque Por que que isso vai causar... Ah que você tem 20% de bloqueio Tecnicamente Deixa eu ver você aqui Ele vai causar de 11 a 13 Esse cara tem 7 de vida Causou 9 Tá, faz sentido Você já engaja no... Sir Tawalin E você vem... Aqui Guarda o resto do ponto Guarda o resto do ponto Beleza Deixa eu... Boa noite Friaca Potri Guard Vai escolher seu joguinho Chante de quebrar o bloqueio Pois é Eu vou aumentar um pouquinho O volume da música E um pouquinho o volume Padrão Geral do jogo Não, agora ficou um pouco Alt, mas É sempre uma luta Para volumes, galera Será que se eu tivesse matado Só ele Não precisava ter matado O resto da galera Já me decidi Essa será a minha sala do trono Ao lado dos cavaleiros que escolherei Eu cumprirei meu destino Ou fui escolhido pela Dama do Lago Como preditor de Camelot Não vou assumir esse trono Mas formarei minha távola redonda E embarcarei nessa missão Não, eu vou sentar no trono Obrigado Agradeço Heróis abatidos morrem definitivo Tente manter todos vivos Ah Por sinal Eu tô jogando o modo normal Modo história Mas o jogo tem o modo roguelite Onde você É Pelo jeito Tem mais O elemento é O elemento de morte E volta E tentativa é maior Eu não sei Não deve seguir a mesma historinha Mas Sou Mordred E renasci na ilha mística de Avalon O lugar de descanso dos cavaleiros caídos Uma visão me disse meu propósito Encontrar e destruir o Rei Arthur Acordei em um castelo arruinado Reflexo da verdadeira Camelot Esse castelo é meu agora Então Mordred subiu de nível Ganhamos aí Raging Rune Tá umas pedras e runas Sigilos e tal Ok Então aqui tá o nosso castelo Camelot E Outros lugares Aqui o segundo capítulo Da nossa história Outros lugares pra gente Visitar e tal Gráfico de moral Eventos de moral Durante sua jornada Você terá que fazer Escolhas difíceis Que vão afetar o desenrolar da história E a lealdade dos heróis aliados Aqui você pode ver Suas escolhas anteriores Em eventos de moral E o gráfico de moral Aqui no caso É os eventos de moral E aqui o gráfico Todas as escolhas que você faz São representadas no gráfico de moral Você pode desbloquear heróis E habilidades de moral Exclusivos do alinhamento No eixo vertical Seu alinhamento pode ir De governante justo A tirano e inclemente No eixo horizontal De cristão devoto A seguidor da fé antiga A escolha é sua Beleza Então eu tô um pouco mais tirano Porque eu fiz uma escolha aqui E no eixo horizontal Eu tô neutro A gente pode desbloquear Depois, por exemplo O cavaleiro vermelho Ser Dagonet Fada Morgana Pô, interessante isso aqui Esse sistema De desbloqueio Baseado na No karma, né Basicamente Certo, aqui é o diário Da história Do que a gente fez até agora Heróis Desafios Tutorial Combate básico Conteação Orientação Reserva de lança Batalha previsível Isso aqui deve ser Prévia de batalha, né Combate básico Ah, mecânicas do jogo É o que eu quero Perfumação de armadura Ao atacar cada ponto De perfuração de armadura Ignora um ponto de armadura Ficaça, apunhalado Duelo Sem armadura Livre de lês Cobertura Estátil de capital Tá aí Os efeitos de status Vulnerabilidade Todo dano que uma unidade recebe Aumenta em porcentagem Equivalente à vulnerabilidade Que afeta A resistência A penalidade física Reduz a quantidade de dano Extra sofrido Isso significa Uma unidade Com 50% de resistência E penalidade física Que tenha 30% De vulnerabilidade Aplicado só sobe 15% Que é 50 vezes 30, né A resistência A penalidade mental Não afeta a vulnerabilidade Então, aqui tá dizendo Que ele vai levar mais dano Por vulnerabilidade mesmo Mas ok Daí nós temos aí O Sir Mordred A gente pode upar ele É Eu posso colocar a runa Runa of Steel Runa pra arma de uma mão Ganhou de dano por 2 Turnos a cada abate E nós temos essa aqui Recupera 2 PVA ao descansar Uma vez por turno Ganhei 3 PA de movimento Por 1 turno Após sofrer um acerto Isso aqui é uma boa pra você Porque você vai Tecnicamente ficar mais No frontline Pera do juramento Somente defensor Você é o quê? Você é Defensor Pô, uai Por que eu não posso Ah, posso sim Ele tá tão escuro Apagado Isso aqui é pra arma de uma mão Eu vou colocar aqui Apesar de que Bônus de arma seria o ideal Pro Sir Kay Né É, porque a runa de De aço aqui É só pra armas de uma mão Mas você também tem essa runa De Seedule of Respite E nós temos também Habilidades Pontos disponíveis Pra gastar em habilidades Aqui os traços Tá Recupera 1 PV a cada acerto Heroic causa 10% a mais de dano de arma Dano recebido de ataques de vigilância E ataques oportunos Reduzido em 30 10% de vitalidade de acessórios e berloques 10% de PV de sigilos de armadura Criação de chaga Ah, eu posso melhorar Ah, tá O que eu posso fazer é melhorar as habilidades aqui, ó Ou eu posso pegar uma habilidade nova Carga de escudo Investe na direção de inimigo Colite com ele Causando 50% de dano de arma E derrubando Dá a derrubada Empurrada Vai ao chão E se levanta no início do turno Com 50% de PA a menos Ok Vamos pegar essa aí É uma habilidade nova Eu gosto A sua habilidade nova É golpe mortífero Causa 170% de dano de arma A um inimigo adjacente Mas com 20% de quebra de armadura E cada ponto de armadura O alvo reduz o dano causado em 3 pontos a mais Mas com menos 20% de quebra de armadura Hum Eu acho que eu prefiro Melhorar essa Escutilada ampla Ou então melhorar o ataque normal, né Que Tipo É uma coisa que eu vou usar Sempre Eu vou pegar a de sangramento E vou pegar Força Pétria Quando eu precisar de dano cru Esse quando eu precisar de um sangramento Um dano mais em área Esse aqui Você é campeão É sua classe Lealdade 0 Interessante Pô, tem umas mecânicas Parece massa Não sei Vamos ter que jogar mais Pra ver como é que tá implementado Mas no geral Parada interessante É E Evagant Qual vai escolher pra raça e classe Você não escolhe Você joga com o Mordred Eu não sei se No outro modo No modo roguelite A gente pode escolher Tipo um RPG mais tradicional Como se fosse um RPG mais tradicional Mas nesse aqui a gente joga com Um personagem Tipo É Pré-definido, né Então nós temos a missão aqui de Entre as Ruínas Liberte o vilarejo De um cavaleiro salteador E ponha os servos Que restaram Pra trabalhar em Camelot De inimigo bandido Recompensa bônus Recompensa em recursos Herói recrutável Ok É Tem como a gente vir Nesses outros lugares aqui Ou é só Só pra ilustrar o mundo mesmo Talvez a gente possa vir depois Né Em alguma dessas áreas Vamos lá Entre as Ruínas Tá Pessoal que tá assistindo aí Pelo YouTube A live pelo YouTube, né Eu vou fechar a live no YouTube agora Tá Então Daqui um minutinho eu vou fechar É A gente vai continuar jogando aqui King Arthur Knight's Tale O jogo vai sair amanhã É um jogo RPG Com combate tático em português Tá bem legal até agora Então A live, galera Vai ser aqui na Trovo O YouTube eu não abro a live Eu não faço a live mesmo Eu só dou um gostinho pra vocês Porque a live Lugar de fazer live Não é no YouTube Basicamente Então eu uso o YouTube Só pra notificar vocês A gente vai continuar jogando aqui Até quase meia noite Eu acho Depois ainda vai jogar mais Dark Souls Jogar outras coisas Então vem aqui pra Trovo, galera O link tá aí no chat Então Se você tá me vendo Balançar os braços Não importa a hora Se você tá chegando agora Se você já tá aqui há muito tempo A live aqui no YouTube Vai sair do ar daqui a 10 segundos Mas não vai cair Não vai travar Só vou tirar ela aqui do YouTube E continuar na Trovo Na Trovo a gente vai continuar jogando Vai ter sorteio Vem pra cá O link tá no chat Só vem, galera Pra assistir Galera, na Twitch A live vai ficar aí também Mas aqui na Trovo Tem mais papo E vocês me ajudam mais Se assistirem por aqui E no mais É isso Bora lá Deixa eu ver o chat Que eu Fiquei muito tempo sem ler Ah, botaram o mouse Em cima da probabilidade Parece cabeça Sempre errou O jogo tá escolhido Porra, obrigado Depois da live Eu te mando o jogo Mordred é o mago inimigo Do Arthur na história Vou mandar o link lá no YouTube De novo Bora lá Liberte o vilarejo Bom, se não é bom Se não é bom, senhor Balan O jogo vai sair amanhã Um joguinho de RPG com combate tático Daorinha Aquele jogo que é super desenvolvido E acaba ficando com FPS baixo Quando você simplesmente gira a câmera Ou pelo menos a sensação é de FPS baixo Não compreendo Porque o pessoal precisa usar tantas coisas pesadas nos jogos Mas Aqui, galera É um novo personagem O Sir Balan Grandes spoilers Que ninguém esperava A gente vai poder recrutar ele Ele vai virar do nosso grupo Maravilha, né? Deixa eu ver Você, infelizmente, não consegue chegar muito longe Nossa, você tá só Caramba, você só tem seis pontos de ação Como eu trocar vocês de lugar Tem Eu vou colocar você na frente Porque, apesar de que esse cara aqui tem mais escudo O ideal é que ele fique na frente Mas Mano, seu movimento é muito baixo Chega aqui Guarda um ponto de ação E o Mordred pode lidar com Este saqueador Boa noite, Pantorati Bem-vindo Demorei mais que cheguei Estou achando bem legal esse RPG que você está trazendo Achei você muito bom Descubriu jogos novos Que bom que você está curtindo, Pantorati O que é pra isso? Pra Trazer Ô, louco Muito bom Pra trazer Novidades pra vocês Por que eu não posso Investe na direção do inimigo e colide com ele Causando 50% de dano Ah, alcance 2x4 Eu não consigo Usar nesse cara Eu não consigo usar tão de perto É a vida Olá, Fabio Siqueira Bem-vindo Cheguei atrasado Não cheguei Boa noite, JP Blade Soul Quais configurações de jogo? Configurações mínimas? Boa pergunta É 8 GB de RAM GTX 780 Ou R9 280X E 120 GB de espaço disponível Mano, este jogo é 120 GB Uau Uau É Tá aí, né Por que eu falei A super qualidade do jogo, né Caramba Do jeito que eu morro Já o magro inimigo do Arthur Ele deve ser tipo o Sauron na história O Arthur, no caso Tá, é Vamos encerrar o turno Ai 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 Boa O que aconteceu com você Que você não pode usar Você tá mais cansado Que o normal Caramba, velho Eu juro que você tinha mais pontos de ação Se tudo isso for conteúdo de jogo É pra vida toda Não é nem questão de conteúdo É É muita questão de textura, entendeu É questão de Modelo de personagem É questão de mapa É Essas coisas que ocupam muito espaço Ou Má otimização De todos esses recursos, né O pessoal Às vezes eles fizeram muito mapa E tudo em qualidade Com textura muito alta Pra jogar em 4K 8K E ficar bonito Eu tô jogando em 4K E realmente Não tô vendo nenhuma textura Aqui de baixa qualidade Assim, sabe O jogo tem que pegar Customização do personagem Na história que a gente tá jogando aqui Não muito Pelo menos até agora Os personagens Que a gente começa Com um personagem pré-definido E a gente tá encontrando Personagens da história Do Rei Arthur Eu só estou seguindo Minha ordem Por proteger Os inocentes A cidade de perto Está empregada Por essas brigandas E eu tenho que parar Poder admitir Mas estou aqui Pelo mesmo motivo Preciso dessa terra Seis vezes o tamanho De Pathfinder Mas Pathfinder Ele não tem Pathfinder é 2D Né O mapa Então Você está realmente Pocando O lugar do King Arthur Em Camelot Repetindo Você deveria encontrar Meu irmão Ele seria um grande Fique para o seu Corte escuro Você sabe sobre o Rei Arthur Preciso encontrá-lo Talvez essa seja Minha missão de cavaleiro Eu não sou o único O único que o procurou Enquanto ele Algo Algo terrível Acontece com Avalon E as pessoas Precisam de guiâncias O navio que o trouxeram Avalon Chegou o shore Além da Briga de Soros Eu começaria Enquanto ele Algo 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 Isso é o que Meu pai me disse E meu irmão De qualquer forma Nosos objetivos são os mesmos Eu te acompanho Posso perguntar Do Sir Balin E do Camelot E do pai dele Mas não Se houver a possibilidade De customizar o personagem Eu compro Eu quero ver Me lembrem Deixa eu criar aqui Campanha 00 Me lembrem de Depois Daqui a pouquinho Talvez Mostrar um pedaço Do jogo roguelite Eu quero ver Se a gente pode Customizar alguma coisa Ou se é só A campanha De forma mais Aleatorizada Não sei Ah, deixa eu ver Você Pior que eu não tenho como Ah, não tem como A gente abrir A carta do personagem Nessa tela A gente só pode Abrir a carta do personagem Naquela tela Antes da É, aqui não tem opção Só tem um lugar Para a gente começar O combate O combate A gente vai Talvez essa terra precisa de meu roundtable para sobreviver. Vamos, 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 vamos. Pega o Sr. Kay, coloca aqui. Quer dizer, Sr. Kay não, Sr. Kay aqui. Quer dizer, você vai ter poucos movimentos, mas... O Mordred lá. O Mordred vai no saqueador. O Balan vai aqui no meio. E o Kay vai aqui. Pena que o Divinity Origin 2 não tem localização BR nem tradução. O Divinity Origin 2 agora tem tradução. O 1 eu acho que realmente ainda não tem. Oi, tio Rafa. E aí, Glênia. Olá, minha linda. Como é que tá a Maia aí? Oi, Maia. Lindíssima da minha vida. Vamos lá. É, o Sr. Kay quase não tem movimento para chegar aqui nesses saqueadores. Mas já fica de cá, que aí bloqueia os caras de passar, né? Passo turno. Olha quem aparece. Ah lá! Waka Waka. E a Glênia Zitta. Ambos na live aí. Galera, se... Ah, não. Ataque poderoso. Caos 150% de dano. Inimiga já 150% de quebra de armadura. 150% de dano de arma. Caramba, velho. Vai... Meu... 18 a 21 de dano. Muito bom. Esse saqueador ainda vai pegar por trás. Coitado. Tá, acho que não tem ninguém pra fazer nada. Vamos só virar. A Maia, que é minha sobrinha, por sinal... Oi, Maiazita. Ela... Ontem tava... Eu abri live, aí eu coloquei na TV ali pra ela ficar me vendo. Tipo, pra ela ficar vendo a interação, né? Pra gente ficar observando ela. E ela ficou assim, às vezes, perguntando... Live, tio Rafa? E... E hoje imagino que ela está lá também. Tá com minha esposa, né? Quer dizer, minha esposa tá com ela. E... Deve tá lá. Olhando o tio Rafa, né, neném? Tá. Vamos pegar o Sir Balan aqui. E... Tirar essa ameaça aqui por trás. E aí o Sir Kay. Se eu mover aqui, a gente... Ele vai receber um ataque de oportunidade. O ideal aqui é só o golpe normal. Talvez a gente consiga dar dois golpes. Não, não dá. Você tá cansado, é, Sir Kay? Eu tô... Eu tô muito bolado que ele não tem ponto de movimento direito. Quantos anos ela tem? Dois. É, o Aka tá... Tá conhecendo todo mundo aí no chat. Ai. Ai, não... Não causou dano e nem bloqueou? Ó. Caramba, muito bom. Ô, louco. Aí sim. Ó, chegou reforços. Pra ajudar a gente. Pra ficar na nossa... É... É... Do nosso lado, basicamente. Não precisa de muita coisa aqui, não. Esse... Sir Mordred já consegue... Eliminar esse saqueador aqui. Like a ninja. Ah, Sir Mordred. Você realmente não precisa me agradecer. Ok. Não vou te agradecer, não. Uma dama com um arco. Você pode me ser útil. Eu sou a Lady Dindrain. O Senhor escolhido. Seeker do Grail. Ah... Já não havia todos os suficientes correndo atrás daquele cálice? Não é você útil? Eu queria que eu tivesse pensado disso antes. O peque do porte dele tá amarelo dos outros assassinos. Vou dar uma olhada, Deteris. Ahm... Não me diga que você tá procurando o Graal nesses casebres. Não. Eu estou procurando a redenção nesta caçada. Caçando vermes como estes? Não, Sir. Estou procurando o seu líder. O Marauder-Night escondendo em uma torre ruínida. O bom Lorde te enviou então. Estou sempre feliz de ter algumas armadilhas de caminhar por mim. Vamos lá. Eu acho que ele tá... Não, realmente. Surquei. Mas não tem nenhuma... Não tem nada aqui indicando. Do porquê que tá amarelo ali, né? Se bem que o dele tá amarelo escuro. Você tá amarelo claro. É. Dúvidas, dúvidas. Ó, tem um baú aqui na frente, pelo jeito. Tentando entender o chat aí, Grilo. Boa noite. Bem-vindo. Acho que eu não tinha dado o oi pra você antes. Tinha te visto aí. Acho que pra cá não tem nada. Ou tem. Onda 1. Ah. Estão me empolgando. Me ajuda. Por favor. Estão me empolgando. Estão me empolgando. Estão me empolgando. Para alimentar as ravens. Lady Dindrain. Ela é bem católica, pelo jeito. Ataca de Suns. Causa 100% de arma. De arma. Feleche de fogo. Na verdade, eu devia ter atacado o carinha lá de trás. Um pequeno erro aí da minha parte. Pois é, o gráfico tá bem bonito. Eu acho que é o que... Consome todos os 120 gigas de espaço desse jogo. Que são assustadores, eu diria. Buenas. Coé Karim. Carlin. Boa noite. Bem-vindo. Lá nisso. Vamos já ver qual que é o jogo que o... Não. Que o Rottergard escolheu. E que o Saito escolheu também. O Saito não escolheu ainda. O Rottergard. Na Esquelina de hoje. Boa. Ah... Então... O jogo que eu estou jogando hoje. Estava... Pra sorteio. Mas não está mais. Porque o Rottergard... Já levou ele. E Arthur... Na Esquelina. Detalhe que ele vai sair amanhã, tá Rottergard? Então eu só vou poder te mandar acho que amanhã. 120 GB de pura textura. Exatamente. Tá. Aqui... O ideal é o Ser Mordred. Você consegue passar por eles? Ou você tem que desviar do personagem. Que não é muito legal. Porque... Ah, faz assim. Usa a carga de escudo. Poxa, não vai... Vai causar de 2 a 5. Mas talvez mate. Vamos ver. Não. Mas derrubou ele já? Por que que eu fiz isso? Porque eu queria que vocês passassem e atacassem aquele cara lá na frente. Mas pelo jeito não vai ser possível, infelizmente. Usa disparo pra... É... Começar a lidar com o saqueador. Você pode dar 2 tiros, eu acho. Tá, daí o Mordred pode... Dar um passo pra frente e depois outro golpe. Ok. Tem como eu virar? Não precisa, né? Sem andar, não. Só andando, né? Cerquei, dá 2 passos pra frente e usa Vigilância. É... Que aí se alguém vir nessa direção, ele ataca. E o Sir Balan, mesma coisa. Vem pra cá, Vigilância. Beleza. Uau! Tá, mas só tem um ataque de Vigilância, o que é ótimo, né? Vou fazer Let's Play dele no YouTube? Provavelmente não. Este... Esta live que eu tô jogando... É... Vai virar um VOD, tá? Pro canal de VODs. Mas... É... Provavelmente não vai ser no canal principal. Não vou passar no canal principal. Se vocês gostarem, quiserem muito que eu continue a campanha e tal, talvez caiba fazer ela em live. Mas... Tem que ter, assim, um feedback bem legal, um interesse bem grande, assim, do pessoal. Boa. Ah... Sem problema, eu vou jogar só FPS, boa. Detalhe que é 120GB este jogo, tá, Rottergard? Tem multiplayer, Juliano? A página da Steam indica lá e o menu principal tem lá, multiplayer. Eu só não sei como é o multiplayer. Multiplayer é jogador versus jogador, de acordo com a página da Steam. Ah, tem como eu clicar pra virar pro lado. Boa. Ah... Ah... Você tá sem escudo, é sucesso. Se eu clico, eu viro na direção, pra você não precisar ficar das costas no final do turno, né? Interessante. Ah... Eu posso seguir. Mordered, infelizmente, não consegue mover mais, mas tá bom. Tu tá editando os VODs ou eu tô colocando o RAW no canal? É... Eu tô colocando o RAW no canal 2, que é a exclamação canal 2 aí, caso você não... Me siga lá no canal 2, vaca. Ah... Mas... Eu pego e gravo, sei lá, 3, 4 horas. Eu não gravo a live inteira. Por exemplo, no canal de VODs do Kratos, ele tá postando tipo a live. Começa a live, começa o contador, ele começa a gravar, pega o final da live, termina de gravar. Ou, na verdade, ele deve pegar o VOD, provavelmente, né? E posta. Eu não, eu comecei a jogar o jogo, comecei a gravar, terminei de jogar aquele jogo, terminei de gravar, troquei de jogo na mesma live, comecei outra gravação. E eu posto lá no canal de VODs, em episódios, caso seja serializado, sei lá. Mas no canal principal eu não tô postando não, porque... Misericórdia. Viu o Joguinho de Saberna? Dei uma olhada na lista de... Coloquei na lista de desejos, dei uma olhada na Steam, mas não... Obviamente, não vi muito, né? Além disso. Tá, tem essa mulher aqui, vamos pegar a gratidão dela. Também conhecida como Dinheiro e XP. Santuários. Santuários concedem um efeito aleatório positivo e negativo a um dos seus heróis, escolhido por você. Heróis com poder mágico suficiente podem revelar o efeito exato dos santuários. Sua proficiência e feitiçaria revela que o santuário libertará esse poder. Curar PV. Use. Use na Lei de Dindrain. Obrigado. Olha você, Mordred. Nos antigos dias, você criou os poderes... ...mais certos modelos... ...ficam numa travadeira. E agora, você está tentando salvar alguma vila doente pobre. Estou procurando jogar um efeito tático, mas fantasia é cartoon. Ixi, fantasia é cartoon. Porque baleia. Posso comprar um efeito pra ficar mais pra cima de vinte, embora de repente tenha mais pra frente. Falar em Heroes of Might and Magic. Vocês estão ligados? Vai sair um joguinho. Songs of Conquest. Não sei quem está por dentro. Mas tem um joguinho que vai sair aí em breve. Bem no modelinho, assim, dos Heroes of Might and Magic antigo, com a arte muito da hora. Dia 10 de maio vai ter Early Access. Inclusive, deixa eu já colocar na minha agenda. Por sinal, pra quem estiver curioso, só mandar a exclamação Agenda aí no chat pra poder pegar essa... ...esse link aqui. Ixi, o Trektoyomi não salvou aqui. É... Como é que é? Songs of Conquest. Não, é outro nome. É, Songs of Conquest. Pra poder ver que jogos a gente tá jogando... Que dia que a gente joga, quais jogos em live, né? Aqui é o que fica definido. Aqui é tudo extra e coisas relevantes pro dia, talvez. Mas... Via de Rec, por exemplo. Amanhã, Galactic Civilization 4, de noite. É... Mas enfim, tá aí, ó. Um joguinho que vai sair em breve. Provavelmente vai ser um RPGzinho. Vai sair a continuação... Slytherin é linda, do Heroes. Eu nunca joguei em nenhum Heroes. O que que essa fogueira faz? Recuperação de PV ou conjunto de armadura. Ressauro 50% da armadura. Perdi todos os heróis. Ok. Parece bom. Exclamação Agenda. E é tudo junto. Eu vou fazer respite por um pedaço. Fortaleza Arruinada. Vou falar nisso pra vocês ver a parada aqui. Então, esse combate aqui é um desses que a gente pode selecionar por onde a gente vai começar nosso encontro, né? Tem muita gente cá. Iniciar aqui é bem padrão, né? Eu acho que seria uma boa porque o Lorde... Ah, não. O Lorde tá lá atrás. Um baú depois pra gente pegar aqui. Aqui é uma boa. Eu acho que dá pra gente colocar... É, vamos iniciar o combate por aqui. E aí, Kaxixi. Boa noite. Bem-vindo. O nome do jogo é King Arthur Knight's Tale. Tá no título aí da live em coxetas. Boa noite, Kuzan. Bem-vindo. O Gu-san. Tá. Ah, que... Ô, louco. Dá pra gente começar até aqui dentro. Boa. Tá. Eu vou pegar o Mordred, que é mais defensivo, e colocar ele de cá. Colocar a Lady Dindrain daqui, que ela ataca a galera por dentro. E vocês dois, comecem aqui. Se bem que talvez o ideal... Ah, aqui é meio complicado. É, faz o seguinte. Bota a Lady Dindrain aqui. Deixa o Mordred de cá. E o Balan e o Sir Kay aqui. Porque aí o Mordred segura esse espaço. Ela ataca e mata esse saqueador primeiro, e depois ela fica atacando pra dentro aqui dentro. E o Mordred simplesmente segura aqui, e usa um... Um... Um escudinho ali pra... O Sir Kay, inclusive, pode começar de cá, e o Sir Balan aqui. Não tá, Sir Kay. Começa... Troca, porque eu acho que o Sir Kay tem pouco movimento. É um X-Com medieval. Isso. É um RPG que tem combates filhos da X-Com. Tá, vamos lá. Lady Dindrain. Acho que dois ataques normais. Ah, tem... Tem campo de visão. Boa. Então, já vem aqui, Mordred. Vamos usar Dindrain primeiro. Dindrain primeiro. Boa. Nice. Menos um aqui. Mordred ataca por trás. Eita, preola. Boa demais. É... Balan. E Sir Kay. Aí o Balan anda mais, tá vendo? Estou esperando o seu comandante. Sir Kay chega aqui. Corrar a dona nesse doido. Boa. E o Balan... Chega de cá. Ataque normal aqui. Ah! 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 Distant Worlds 2 não foi tão bom ou... Ah! Não foi tão bem? Ah! Não foi tão bem, tipo, no canal. Tinha... Eu li como, tipo, não foi... Não gostei do lançamento do jogo. Não gostei do jogo. Aqui, Lady Dindrain. Pode usar a flecha de fogo. Inclusive, pode até mover mais um painel. Ah! Mordred, chega aqui. E a Dindrain... O problema é que... A... 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 O... Gaguejar mais, né? É o que eu quero. É... O terreno não... Some, né? Pra você ver os personagens. Então, tem que ficar virando, olhando. Ah! Qual aquele personagem aqui? Dá pra selecionar? Pelo menos dá pra selecionar, pelo menos. Mas podia sumir o terreno, né? Pra você ver por trás. Cadê o Rei Arthur nesse jogo aí? Não é baseado na lenda dele? Sim, é baseado na lenda dele. Mas... Aparentemente, o Rei Arthur aqui vai ser do mal. Ou ele foi... Ele morreu... Eu tô jogando como o Mordred. E... Teve uma treta do Mordred com o Rei Arthur, numa batalha fodona. E aparentemente, teve uns... Não sei o que. Se foi um demônio, se foi um dragão, se foi alguma coisa. E os dois morreram. E o Mordred voltou à vida aqui. A Mulher dos Lagos me reviveu. Eu não conheço nada da lore do Arthur, tá? Por sinal. Mas, aparentemente, eu preciso matar o Rei Arthur em algum momento. De novo. Porque parece que ele tá encapetado aí. Vamos lá. Flecha de Fogo. Dá queimadura pra galera. Ele não ficou queimando. Pele de Pedra. Armadura extra-temporária. Caramba, olha o tanto de armadura que esse cara tem. Ah, isso aqui vai reduzir o dano que ele vai levar, né? Então, isso aqui talvez seja útil. Pra deixar ele mais... Pra quebrar mais armadura, né? Talvez seja o caso. Caramba, 150% de dano de arma ao inimigo adjacente, com mais de 500% de quebra de armadura. Boa. Bloqueou todo o dano, mas já fez muito dano. Já tá bom. Reserva seu PA. O Sir Kay... Pode... Eliminar esse... Eliminar? Não sei se vai eliminar, né? Mas... Tá bom. E o Mordred só guarda PA mesmo. E a Dream Drain... Também. O Void já te levou pro caminho da baleia do X4? Não, Aka. Não! Ontem na live ele apareceu, aí eu fui... Caramba, velho. Foi a vida toda quase. Aí eu fiquei... Eu fui olhar um vídeo dele de X4. Véi, véi. Pra que que... Tá, Mordred, chega aqui... Pra... Ah, tá. Não vai dar ataque de oportunidade, não. Ah, peraí. Mas você consegue usar aqui, ó. Vai gastar só um ponto de ação. Dar esse dano. Você pode... Chegar, batendo esse cara deitado. Virar pra lá. Na verdade, já chega aqui pra engajar. Talvez tira a mira desse cara. E vocês que realmente causam dano... Cheguem mais perto. Pra... Focar em bater nesse cavaleiro salteador, aí. A Lady in Drain... Na verdade, o ideal da Lady in Drain é atacar depois que a gente tiver tirado uma boa parte da armadura dele. Nossa, vai tirar um pedaço de armadura? Ou seja, não vai tirar dano nenhum, né? Charge. Engraçado. Ah, tirar armadura não funciona como eu imaginei. É o Void Live 36 de Thea 2. Void não pode ser questionado. Entendi do jeito Void ser. Então. O X4 é tão caro assim? Caramba, velho. Mordred. Dois ataques aqui deve... Uou, boa. É, agora o... O Ser Balan aqui tá levando bala mesmo. Tá levando muito dano. Vamos lá de um golpe. Finalmente tirando vida, né? Porque a redução de dano dele baixou o suficiente. Da reserva. Você também. Fica queima na... Unidade atingida. Mas engraçado, ele não tinha queimado, parece. Agora ele tá queimando. Boa. Ai, meu Deus. Quase que o Balan morre, velho. Time to feed the Ravens. No mercy for the wicked. Sir Balan deve sobreviver. Your orders? Já pensou se o Sir Balan não sobrevive? Vai ser a primeira vez na minha vida Que eu falho uma missão dessa De tipo, tal personagem deve sobreviver. De tipo, eu falo uma missão de você, Mordred. Ele é cruel e arrogante, um sábado na batalha. Mas mesmo o Balan vai cair se você não o ajudar. Ele vai cair se você não o ajudar. Eu tenho cair o meu anjo. Se você decidir marchar para a ponte agora, eu te conheço. Eu te vejo na ponte. Eu te vejo na ponte. Seria tiraria um pouco do bloqueio, mas acho que ainda teria a redução do dano de qualquer forma. Vigilo para a armadura pesada. Tá, acho que eu peguei tudo que tinha para pegar. Não sei se tem como a gente ver o mapa geral. É, porque ali para baixo não fiz nada, né? Bora concluir nossa missão. Parece que o desafio do game chegou. Até agora estava passando no parco matando um bandido pelado. É, então. Lembrando que eu coloquei na dificuldade difícil também, tá? Porque como eu tinha jogado um pouquinho há umas três semanas, eu tinha achado relativamente fácil o normal. Mas eu também não tinha chegado a enfrentar esse inimigo aqui. Sem ferimento, sem ferimento, sem ferimento. Se o Balan tivesse aqui, eu acho que ele teria ficado com ferimentos. Porque ele levou muito dano a ponto de perder vida, vida, né? A diferença de atacar nas costas o canal do arco... O canal do arco eu não consigo... Não ler o nick da pessoa total. Waka! Você ignora uma redução de dano baseada na armadura, mas... Não acredito que ignora... Tem dois blo... Não ignora o bloqueio. Ignora só a redução de dano. Pelo jeito. Enfim, a Lady Drain subiu de nível. O Renascer de Camelot. Todo senhor precisa de um castelo, e eu sabia desde o início que governaria esse reino de Camelot. Finalmente a hora chegou. Reunimos os recursos e a mão de obra para reconstruir essa majestosa ruína. Camelot irradiará uma luz brilhante em meio à escuridão crescente de Álva. Deixar a Camelot se erguer novamente. Custa em recurso de construção. Eu tenho... Ahn... Legal. Recurso de construção e recurso de ouro. Ahn... Hospital, reconstrução, 500 de ouro, 500 aqui. Seus heróis feridos precisam de tempo e cuidado para se recuperar para a próxima missão de cavalaria. O hospital é o lugar ideal para isso, com camas confortáveis e curandeiros habilidosos. Mano, ex-co é isso aqui, velho. É... Tem a... A base, ou o Sky Ranger. E a gente vai melhorando, construindo as salas para poder ter benefícios durante o combate. Ahn... E aí, poroca, boa noite. Vamos falar o resumo e como é o jogo. O nome do jogo é King Arthur Night's Tale e é um RPG com combate tático, estilo XCOM. Cheirinho de Arquestândia também, na verdade. Ai, gente. Ahn... Deixa eu ver. Campo de treino. Requer mercador. Mercador. Requer hospital. Catedral. Requer hospital. Cripta. Lugar de descanso dos heróis caídos em batalha que pereceram e retornaram ao pó. Você não perdeu nenhum herói. Ainda. Então, realmente, ele é bem na vibe de XCOM mesmo, né? Tipo, bem assim... É... Vamos ter uma... Vamos ciclar bastante seus heróis aqui. O Darkest Dungeon, talvez, seja uma... Uma... Mais próximo da gameplay de XCOM, mas da temática de Darkest Dungeon. E aí, seu coelho? Bem-vindo. Boa noite. O combate é bom, porque tá achando... O combate é estilo XCOM medieval, né? Basicamente, o combate de turnos, habilidades e tal. Por quanto ele vai sair, Grilo? 85. Acho que já tá o preço na... Não, é esse aqui que eu quero... Acho que ele já tá disponível pra comprar. 85 reais. Tá, vamos melhorar, então, o hospital. Melhorar, não. Reconstruir o hospital. Espaço de tratamento. No momento, você só tem um espaço de tratamento pra curar seus heróis. O tratamento leva tempo e não poderá usar o herói durante o período. O tempo de recuperação será reduzido em 1 após a conclusão de cada missão. Eu posso reconstruir o prédio e expandir as capacidades dele. Melhor o prédio pra desbloquear 3 espaços de tratamento adicionais e poder curar mais heróis simultaneamente com custo menor e mais rápido. Você pode designar esse título a um herói da sua lista de heróis. Um prédio com um líder designado ganha benefícios adicionais. Pô, esse jogo, ele... Ele tá legal, assim. Ele tem mecânicas bacanas. Hum. Hum. Eu não sei se eu vou zerar. É. Vai depender de vocês, do interesse e tal, se vocês quiserem. Eu vou postar a skin VOD lá no canal do VOD, mas... Se vocês quiserem, a gente pode continuar ele semana que vem fazendo mais uma live. Vamos ver como é que vai ser o pós-live aqui. A gente reúne pra decidir. Reúne na távola redonda pra decidir. Ah, tá. Vamos upar a Lady Dream Drain. Dream Drain, sei lá. Una pra arma de longo alcance. Mais 2 de dano de veneno. Uau. Muito bom. Una pra arma de duas mãos. Sir Kay. Ah, peraí. Ele ganha mais um PA de movimento quando ileso. O que é ileso? Ileso é tipo... Não levou dano de vida ou não levou dano de vitalidade? Ponto de ação. 6. 6. 8. Como que eu melhoro os pontos de ação? Ou melhora naturalmente à medida que a gente vai upando? Herói sofre menos 1 de dano de ataques à distância. Ganha um PA ao matar uma unidade no próprio turno. 20% de dano de vigilância. Flash envenenada. Causa 100% de dano de arma e aplica veneno na unidade indigida por dois turnos. Parece bom, ainda mais causa 100% do dano de arma. Dano de arma dispara, aumenta 20% contra unidade sobre efeito de queima. Contra unidade sobre efeito de veneno. Eu vou pegar esse ponto fraco. E... Dados queimando recebem um menos PA por turno. Ou... A duração vai mais um turno. Eu prefiro a duração, ainda mais com o combo daqui. Tá, ok. Ok. Mais um PA de movimento contra ileso. E... Tá, a gente tem essas outras runas. Ah, tem runa aqui. Mais um PA de movimento. Uma vez por turno. Ganha 3 PA de movimento por um turno. A porta sofreu um acerto. Isso aqui direto, mais um PA de movimento. Já geral, né? Eu prefiro dar esse 1 PA de movimento pra você. Recupera 2 PV ao descansar. Não, vai. E se recupera 2 PV ao descansar... Calma. PA de movimento. Outro é... Um de armadura inquebrável em desvantagem numérica. A SKU é defensor ou campeão. A gente tem... Amuleto da sorte. Ganha 3 PA de movimento no primeiro turno de cada encontro. Provavelmente o ser... Somente atirador. Ok. Traz consciência da missão. Sem a lealdade dos títulos da corte. Tem museu. Menos um de lealdade a partir da missão. Sem a vitalidade completa. Voz da experiência. É uma mistura de Divinity Original Sin com XCOM, com Darkest Dungeon, com FTL. Às vezes. Tá legal o jogo, assim. Tá legal. As 130 pessoas online me parecem interessadas. O Aka fazendo conta por gigas. Tá. Ok. Bora voltar pro mapa. Na verdade, gráfico de moral. A gente não fez nenhuma mudança de moral, né? Beleza. Mapa. Então. A gente tem uma nova missão principal. Que tá aqui, pelo jeito. Pontes das Aflições. Novo evento disponível. Saqueador de Kingston. A derrota do Cavaleiro Salteador foi uma dura lição pra todos que saquem o campo. É um exercício agradável pra mim. Ah. A gente tem um evento que a gente pode escolher. A gente vai aumentar a nossa tirania ou nossa justiça. Passe a espada nos salteadores. O veredito é cruel, mas os atos que comenderam em Kingston não podem ser tolerados. Ou recrute-os como capangas. A justiça pode esperar. Os tempos são difíceis e precisamos de soldados. Por que isso aqui é tirania? Isso aqui é praticidade, velho. What? Não é tirania, não. Eu perdoei os caras. Eu ainda fiquei recrutando eles. Ou seja. Mano. Eu me recuso a achar que isso aqui é tirania. Eu não matei os caras. Dei trabalho pra eles. Num lugar que eu vou ficar observando de perto. Pra eles não saírem quebrando a porra toda de novo. É. E aí você fala que eu sou tirano? Não, mãe. Não, não pode. Até mais, Waka. Boa noite. Bom descanso. Bom descanso ou bom trabalho, provavelmente. Não. Tá. Aí a gente só pode fazer a missão... Calma. Só pode fazer a missão da ponte das profissões. Tá. Eu vou salvar o jogo. Aqui. Campanha 0, 0. Que a gente não terminou a primeira live ainda. Eu vou voltar pro menu principal. Só pra mostrar um pouquinho. O jogo, ele tem o modo roguelite. Seu progresso é salvo automaticamente. Não é possível salvar manualmente. Cada decisão é em remoto permanente. Ah, então não é modo roguelite. É basicamente o modo Iron Man. Eu achei que era modo roguelite. O multijogador... É um PVP, pelo jeito. Que você escolhe quatro soldados. E... Pô, bacana. É um... É um jogador contra jogador... Tático. Legal. Achei interessante. Mas, obviamente, que não tem... Ninguém jogando agora. Porque eu tô jogando antes do jogo lançado. Tô pagando o quanto eu tô pagando. A vida deles, véi. Vim da távola redonda. Provar leis. Emitir decretos. Nomear seus heróis cavaleiros na távola redonda. Mas é preciso desbloquear as funções dela. Heróis fora do seu elenco ativo. Fica esperando aqui. Se houver espaços vazios na sua lista de heróis. Você pode adicioná-los. Eu gasto pontos de construção. Pra fazer algumas coisas. Desbloquear a aba decretos. Protetor real. Nomei seus heróis cavaleiros. Heróis pra torná-los mais leais a você. Heróis aspirantes. Do que é dois espaços de heróis adicionais na lista de heróis ativos. Grande mestre. O custo dos decretos é reduzido em 10%. A raça só acha um herói pra receber os benefícios do título. Os itens 10%. Mas não vai ser suficiente pra fazer nada aqui. Tá. Só tem a távola redonda. O hospital e a cripta. A cripta é onde morre. Hospital. Hospitalário. Bloqueia segundo espaço de herói. Como assim segundo espaço de herói? O que é um espaço de herói? Ah, aqui. Provavelmente. E o custo de cura de vitalidade é de 10% do tratamento rápido. Bastante potencial o jogo. Bora ver. Quando peguei no acesso antecipado não tava em PT-BR. Sim. Eu joguei no acesso antecipado também umas 3 semanas atrás. E eu vi que ia lançar PT-BR no lançamento. E eu falei, não, vamos jogar mais do jogo quando realmente sair. Mas a versão que eu tô aqui não tá... É a versão de imprensa. Então, se você abrir seu jogo aí agora, você não vai conseguir acessar tudo que eu tô aqui. Em 12 slots, tô vendo que a cripta não vai ficar vazia por tanto tempo. Então, isso está formando para ser um interesse. Tome de volta o castelo na ponte das aflições e atravesse para o outro lado. Herói recrutável, que deve ser o Balan. Herói necessário, ser Mortred. Bora. Ah, ao fim do turno, todos os heróis reservam os P.A.s restantes. Boa. Boa noite, Fana Kira. Bem-vinda ou bem-vindo. Vocês estão vendo que... Ah, agora realmente tá 30FS. Então, você decidiu vir para a ponte? Bem-vindo, eu diria. Eu não gosto desse eerie silêncio. Ah... Ah, explora a fortaleza. Bom dia, Fana Kira. Bom dia, Fana Kira. Você também? clear away from my land Valor, brother you can't banish me from my own land this castle is my heritage this castle belongs to a lord who can defend it for a change you call this defense you are hiding in a tower watching it all crumble away enough for I swear I'll gut you both boy the devil it is Sir Mordred in the flesh what has brought you back from the bottom of the pit dreadknight ah, é assim que você sauda o novo senhor de Camelot você é mais valente do que eu esperava that's the Sir Mordred I knew you don't even care what horrors lie beyond pra onde essa ponte leva to the land of midnight where the restless dead crawl in the dark foi por isso que seu pai abandonou o castelo? my father has become a filthy rotting abomination who cares why he left it fell to me to defend our land and that's all that matters you did God's work then good after all you will need his blessings beyond the bridge good luck with that the ship that brought them here was destroyed not far from here in the whispering cove it is an unholy place you must pass this bridge to reach that region and it is swarming with the dead I've been trying to clear them out com sucesso e tumbante é o que me parece make a deal you help me cleanse the bridge and I will let you pass que oferta generosa quer saber eu aceito open the gate povo querendo comprar como o dev sabe que veio do seu canal tem link? tag? não o dev não sabe que veio do meu canal e não precisa saber também não é um vídeo patrocinado quando é patrocinado ou seja eles me pagam pra fazer o jogo aí normalmente rola um link que a pessoa que eu posso divulgar e o pessoal compra pelo meu link mas quando é só eu jogando o máximo que eu recebo é o jogo mesmo que não é nada né mas é o que eu recebo é potencialmente 130 pessoas na live e e o que o dev recebe é pessoas interessadas no jogo deles e que custou pro dev uma chave de um jogo que não custa nada porque eu não compraria o jogo provavelmente porque eu não tenho tempo um prêmio para o sangue e o sangue ah não dá pra entrar aqui eu acho né ah continuar só lá só voltar pro Kinder Arthur hum continuar só lá você já tá na vibe aí termina um vai pro outro porque senão vai fica muito pelo menos eu tipo melhor concentrar e eu pensei que eu tinha visto as coisas Bem-vindo ao meu mundo. Ninguém pode estar no meu caminho. Prepare para morrer. Eu estou aqui para você. Prepare para morrer. Esperando que não. Não é, né? Tem uns que não são tanques, tipo Balin e ela, né? Mas o resto tem defesa suficiente, eu diria. Posiciona armadilha de urso oculto e uma casa vazia. Armadilha se ativa quando uma unidade alcance 3. Não é possível posicionar em casa adjacentes inimigos. Tá. Mas é possível colocar adjacente... Deixa eu ver. A adjacente na diagonal? Não. Isso aqui será que só inimigo? Unidade inimiga entra na casa. Eu luto pela honra. Estou pronto. Aqui eu podia ter entrado em Overwatch, na verdade, né? Em vigilância. Bom dia. Bom dia, Marlon. Bem-vindo. Então, a classe é tanque, mas eu não vi muita diferença, entendeu? Na questão de tancar. Pelo menos comparado com o K aqui, na real. Comparado com o K aqui, na real. Comparado a outras classes, sim. Obviamente ele tem mais vida e mais defesa Mas Não é muito mais que o Kay Especificamente Ah, pera, tem a Lady também A Lady pode Peraí Não, é melhor Que ela ataque aqui embaixo Porque você consegue matar esse cara Três a seis? Por que que tá matando ele? Ah, duas vezes Três a seis, duas vezes Pô Ele tem um olho verde ali do lado Quem tem olho verde e que lado Ah, depois vai ser mais tanque? Provavelmente, porque ele tem cara de tanque, né? Eu até comentei, ele tem um escudão e tal Mas por enquanto não faz muita diferença colocar ele na frente ou não Se não tiver inimigo, não tem pra quem tancar Tá, já tem combate aqui Mas é um combate com um carinha só Ou não Ah tá, eu entrei na... Na fortaleza inteira Pelo menos nessa parte da fortaleza Tá, aqui não tem muito o que trocar de lugar ela com... No seu serviço, meu senhor Permanência A cidade será reanimada em breve Muito bom Impedida quando o dano é causado ao corpo? Não, quando você mata o corpo de novo, né? É dano causado ao corpo O senhor é minha witness Para o reino e o país Permanente, eu acho que ninguém chega Mas... Para o meu Camelot Para o meu Camelot Para o meu Camelot Para o seu comandante Para o seu comandante? Para o poder e a glória Permanente, eu acho que não tem mais tempo É hora de alimentar as ravens Eu vou deixar o carinha da armadilha ficar na frente que ele jogava uma armadilha antes Para o seu comandante Aqui Aqui Ok, chega aí Para o reino e o país Para o seu comandante Balan, chega Não tem desculpas para o mal O seu comandante? Balan, chega aqui E o problema é que eles vão voltar à vida É que eles bloqueiam o caminho É, não adianta aqui porque não vai atacar, né? O Senhor é minha witness É, está bloqueado Péssimo lugar que eu comecei ali, né? Porque eu não sabia que ia abrir toda essa área, mas... Eu posso levá-los todos Tem... Três doidão de lá Tem... 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 Só vale a pena para você os outros movimentos não valem não Ocultar? Hããão Interessante Ele não, não fica na frente de um ataque a distância Gostei Tá, o Mordred infelizmente não consegue fazer nada de útil agora, então vamos só passar o turno Ah, era esse negócio que vocês tinham falado do olho do lado? Olha, ele moveu pra frente o doidão ali ainda Tá Balan lida com o balestreiro perdido Boa Eu estou aqui para servir Ok Usa a cutilada ampla Pronto para lutar Balan está no meu caminho O Balan chega aqui Golpe Golpe Boa O Mordred Será que eu vou matar todo mundo antes de trigar o ataque? Trigar a volta deles? Eles não voltam? Nossa, mas... Melhor ser... Ah, esses três PA de movimento, né? Tudo bem Bom, já que você meio que não pode fazer nada, na verdade talvez você consiga atacar lá atrás O que é o seu exército? Tem hora de alimentar os rádios Nel, antes do seu reino Tem hora de alimentar os rádios Tem hora de alimentar os rádios Jindrayne, elimina aqui, você chega por trás, mata esse cara, boa, se matar todo mundo não tem que eles reviver E aí pode ver, bem vindo, boa noite, como está o jogo? Comprei um ano O jogo sai amanhã, essa versão que eu estou jogando é praticamente a versão que sai amanhã, que é um pouquinho maior que a versão que tem no Early Access hoje Mas até agora está bem legal Se eu clicar eu posso voltar depois? Posso É melhor voltar depois Hoje há algum combate Jóia Ah, isso aqui é É Libertará esse poder curar a vitalidade A gente pode usar depois também Mais um combate pra cá Mais, ó, e tem outra fogueira Hum Eu olho no castelo e sinto nada mas fúria E é um barba bronze, bem vindo Já explico Esperando que os saudáveis Virem vencer Limp 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 Se você estiver diminuindo Você recebe ferimentos semi-permanentes ou talvez permanentes Limp 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 Nós devemos parar aqui Não, não quero parar aqui não Não manda em mim Ah Aqui vai ter combate Vamos lá Você realmente não quer entrar lá Tem um grande grupo de mortos 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 dentro Chegou a hora de lidarmos com eles Ok Ok Um Mediquinho, boa noite Bem vindo aí, valeu pelo elixir Caramba, acabei de descobrir como põe a tela cheia no celular sem aparecer no chat Grilo Chegando no mundo moderno E aí T Morocco É o que? Por quê? Mas ... Paula fica procurando Cadê o tio upward hospitals...? ... ... ... Meu amor, ela já é youtuber Já tá planejando pra ser youtuber Minha sobrinha tá... Ontem, né, eu falei que eu mostrei um pouquinho da live pra ela na TV É como ter um pequeno delay, eu vim aqui, mostrei ela e tal Aí quando eu fui lá pra sala Tava passando ainda Aí hoje ela ficou perguntando pra minha esposa Quero ver a Maya, quero ver a Maya Não, no YouTube, no YouTube Ela tem dois anos Que coisa linda Dá um desconto pro velhinho, não tem um botão Tem um botão, não é não? Uma setinha com três Depois disso ele escreveu no chat Ah, tá Tá, então aqui tem uns três inimigos Quatro, oito, onze inimigos Camponês perdido, camponês... É, mas é tudo camponês Tá, aqui o certo é usar o... Você Aqui O Sr. Kay vai lidar com essa galera da frente Mordred tinha que vir aqui pro lado, mas... É, Balin chega aqui Usa as armad... Ah, não dá pra jogar lá Ixi, mas vai vir só um cara de lá Parabéns, Metal Ah, mas esse porto é fechado, né? Talvez esse cara aqui Passe por lá Vamos ver Tá, a Dirdrain Dá uns dois passos Ai, você tinha que ter movido antes Fica na falha minha aí Mordred chega aqui Corp Sir Kay Pra cá Overwatch Ali Ô gente, eu coloquei a Dirdrain ali Pra ela atirar antes Ah, Metaro, Metaro Ele tá envenenado, certo? Não, imune é veneno Ele tá envenenado, certo? Defenda-se Ao seu serviço, meu Senhor O Senhor é minha envenenada Forada Forada Take them Boa Vai dar pra pegar os dois ali na armadilha E aqui vai ser muito boa, né? Eita, por ela Tá Golpo normal O ideal aqui é atacar Peraí, deixa eu ver o que você faz primeiro Não muita coisa Não muita perda Não muita perda Para o mal Cristo no cross Cavaleza da Távola Redonda É tão cristão assim O conto, sei lá O Rei Arthur É as Brumas de Avalon, né? Eu acho Bruxas de Avalon Brumas de Avalon Ahm O que? Não parece tão cristão assim O Senhor é minha witness Avalon 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 O problema é que aqui vai dar o ataque de oportunidade Mas o ataque de oportunidade dele eu acho que é de boa Vamos ver É, diminuiu uma coisa, mas a gente vai lá recuperar essa Sei tudo no... na fogueirinha O Senhor é minha witness Na verdade, o Ser Balin pode me mover, né? Mordred, dá o golpe Mata, boa Carga de escudo Beleza Ser Balin Chega pra frente Pode só ficar aí É só um camponês perdido, você tá batendo nele Por quê, coitado? Ele tá, veio me atacar É um camponês perdido, na verdade É um camponês zumbi perdido, né? Eu ainda não compreendi exatamente como que a armadura Diminui Vai acumulando dano na armadura A porcentagem, quando chega a 100% ela quebra, te perde um Ou só alguns ataques, é a chance, a porcentagem de chance de diminuir um Lembrando, galera, que eu tô jogando a dificuldade difícil Porque eu tinha achado a dificuldade normal relativamente fácil Até agora, tirando aquele combate também, tá fácil, né? É, tirando aquele primeiro combate lá, mas... É personalizável a dificuldade, ainda tem uma dificuldade além do difícil E tem como você colocar Iron Man também, né? Apesar de que eu não fico usando muito... É... Iron Man Tipo, eu não tenho motivo pra usar Iron Man Porque eu raramente vou ficar voltando save Só porque ele é zumbi, ele é do mal, não gostei dessa atitude Não é porque só ele é zumbi Só os zumbis que decidirem comer meu cérebro Meu cérebro, não Comer cérebro é coisa do Planes for Zombies Mas sim, só os zumbis que decidirem comer minha carne E são do mal O resto Todos são bem-vindos Recupera 50% da armadura E aí, Edson Mendes, bem-vindo É... Sim, tem a IPTBR Vai sair a tradução amanhã, né? Na versão de lançamento Eu tô acessando ela levemente antecipadamente Levemente antecipadamente Um pouco de antecedência Um pouco antecipadamente Mas Sim, é muito bom que tá em IPTBR, né? Para um jogo indie game que tá muito lindo Sim Ele realmente tá assim, bem bonito Mas é igual eu comentei mais cedo Esse é o Bale do Midnight A escuridão a corrupção E o som que nos deu força Começou a expulsar a cursa É... O jogo tá gigante, né? 120 gigas Porque eles Falaram assim Vamos botar um milhão de textura Eu imagino que é por isso, sabe? Tem muito mapa com textura muito alta É... Pra poder... 120 gigas Muita gente não tem 120 gigas livre Pra poder instalar um joguinho desse Vamos tocar esse sino Quero ver o que acontece Será que eu ganho mais XP? Por cada combate? 120 gigas Sim Sai nice team? Sim, tem nice team Ah, e aqui a gente tem soldados, hein? Não é só camponês fedido, não Ah... Mordred 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 Adrien Drain Vai... Vê se elimina Defenda você Seja bem-vindos Eu posso levá-las todos Ao seu serviço, meu lord Eu estou preparado Eu estou preparado Eu estou preparado Eu não sei que eu ia pegar nenhum deles Eu não esqueci que eles podem atacar em diagonal Eu não sei que eles podem atacar em diagonal O que é isso? O que é isso? Passe-os O que é isso? Você comanda? O que? Kneel antes do seu rei Todos os atacantes Tá Esse cara tá com muito dano Você atacou ainda? Não, né? Ah Para meu Camelot É, aqui infelizmente Faz diferença a Flash Fold aqui Mas eu também não consigo usar duas vezes Então 120 que é metade do meu único SSD Ai Ai Ah Drim Drayne Drim Drayne é um nome engraçado Você não consegue mover sem perder o Você não consegue mover sem perder o Você não consegue mover sem perder o O O complicado é isso aqui, né? Esses dois Ixi Eita prela Escaramossador perdido Ah Eu não posso passar na armadilha Maravilha Bom saber Não Eu ataquei Não Nesse Não Desculpa Não Com O Ah, não, pera, por que eu não posso usar isso aqui? E aí, Dog Fashion, o jogo usa mecânica de D&D? Não, longe disso. Ele não tem muito mecânica assim, ele é um jogo de combate tático. Não tem mecânica assim, não tem um sistema, sabe, de RPG por baixo, é o que eu quero dizer. Ah, então, não consigo usar isso aqui, não sei porquê. Talvez porque eu estou muito perto do inimigo. É, talvez porque eu estava muito perto do inimigo. Enfim. Lady Dindrain, cheguei. Ah, tá. Não é um negócio assim... Vamos ficar de boa aqui, esconder e pronto. Tem que matar todos eles nesse turno, né, senão esses caras voltam à vida. O que não é muito do meu agrado. Custa quase... É, não vai dar pra você fazer dois ataques. O cara tem menos vida. Mas eu tenho que matar todos eles agora, então eu tenho que calcular pra isso. ... O time depois. O senhor o senhor o senhor o senhor, do senhor do senhor. 11 a 16, você 12 a 16. O senhor do senhor do senhor do senhor. Eu estou aqui para servir. O senhor K. chega aí. Golpe. Boa. Sir Ballon chega aqui. Golpe. Boa também. Você. Podia, né, se esse cara saísse da frente. Se dá um passo pra frente Tinha que ter quebrado a armadura dele antes Pequeno errinho da minha parte Mas vou matar ele de qualquer jeito Boa Tem uma runa Aparentemente Tem outro cara fodão ali Provavelmente se tiver mais gente Se mais gente ia citar lá dentro O que é isso? Por que tem uma banderola aí? Põe você aqui na frente Eu preciso usar você como Frontline agora e você também Porque os outros estão Perderam ponto de vida Eu preciso restaurar ponto de vida Achei parecido com o Solasta É o... A câmera e tal Lembra bastante Mas o... Ele é mais... Enfim Diferente Bandeira indica os objetivos? Talvez Será que uma promoçãozinha desse jogo demora pra vir? Talvez amanhã entre em promoção Deixa eu ver aqui se no e-mail eles falam alguma coisa É... Arthur Eu acho que eles não falam nada Se vai rolar promoção amanhã Mas provavelmente deve Deve rolar promoção Ah detalhe Ah detalhe Ele vai sair sim pra... No futuro Ele vai sair pra Playstation 5 E Xbox X e S Pelo menos é o que eles estão comentando aqui Eu não sei se vai sair pra Playstation 4 também Acharinha é estranho Não sair pra Playstation 4 Ok Vamos lá Ah Tem 4 carinhas Achei que ia ter só 2 né Eita Inclusive é um boss Muito bom E tem mais 2 do outro lado Uh Lasqueira Bom Não tem a perda para o Wicked As suas ordens Valen Chega aqui Mordred Chega de cá Ataca você O que? Valen Venha Aqui E Kay Na verdade Ok Fica de cá Ela fica aqui pra atacar o restinho Agora que eles vão Eles vão sumir né De cá tem algum soldado Tem Maldito Esse cara aqui vai ser a treva desse combate Ah Eu posso iniciar com alguém ali Vai o Valen No mercy For the Wicked Ok Ser Balen Tá uma besta gigante 120 GB no Play é meio pesado Pra um Play 4 Coitado do HD É Eu pensei nisso Porque o Playstation 5 consegue reduzir bastante 120 GB né Quer dizer Depende do jeito que os desenvolvedores fizeram o jogo Mas Pelo menos vai carregar bem rápido É Mais tactics Isso Dog Fashion Boa Boa definição Tá Eu posso O Mordred Chega Engraçado Estar na diagonal O grid aqui Usa já a carga de escudo Que aí você gasta um movimento só pra poder chegar lá na frente Você pode Esse cara aqui é imune a sangramento e veneno Nesse cara seria interessante a gente queimar ele Porque ele tem muita vida e eu não vou chegar lá tão cedo O Senhor é minha witness Vamos ver se o Mordred consegue Eliminar esse cara já Boa Porém Porém nada né Tá Deixa eu ver aqui Valen Você Eu acho que consegue matar esse falecero perdido Não vai matar não Boa Matou Nice Vira pra cá Ah E aqui é na diagonal ainda Ah não Mas deve dar certo É vai ser de boa esse combate aqui também Bem de boa eu diria Bem de boa eu diria É isso velho É isso velho É isso velho O que estamos esperando É isso velho A gente está aqui aqui por segunda vez A gente está aqui por segunda vez Só para certeza Você sabe Uma estatua do rei Arthur de novo? Então, não devemos começar a substituir eles com o meu? Armadura? Quer dizer, armadura... É, armadura. Não, armadura não. PV. Um breve respite para uma oração. Aí a gente volta ali. Sei lá que tem um barril, né? Eu não vi. É que eu meio que tô olhando às vezes só ali no mapa. Tem que olhar também com calma, porque tem algumas coisinhas que não aparecem no mapa. Quem é que vai morrer por isso aqui, velho? Relaxa, amigo. Abaixa o nível... Eita. Deu um bug ali e o cara não parava de andar. Agora eu só preciso limpar a outra ponte. Não sei se vai ter mais alguma sala aí essa, né? De zumbis e tal. Por enquanto, até agora. Tranquilo esse combate. Deu outro descanso aqui, caso eu precise. Deu outro negócio ali para restaurar a vitalidade. Eita. Eu tenho que destruir isso aí, senão os mortos vão ficar voltando à vida. Boa noite, Capispé. Bem-vindo. Aqui, eu acho que eu preciso correr o máximo pra frente possível. O que estamos esperando? Seus ordens? Eu luto para... O que eu estou esperando? Infelizmente, não move muito aqui nesse caso. Para o meu Camelot. Seus ordens? Eu posso levar eles todos. Eu estou aqui para servir. Sir Kay. O que? Sir Balan. Eu luto pela honra. Boa noite, Felute. Bem-vindo. Não há merda para o vizão. Só de boa. O esquema aqui vai ser o mais rápido possível chegar para bater naquele negócio lá na frente. O esquema lembra o Divinity? Não lembra. Boa noite, Juba Killer. Bem-vindo. Mas ele é uma mistura de X-Con. Ele é um Divinity no estilo X-Con de Darkest Dungeon. Ele é uma misturinha gostosa de alguns gêneros aí. Então, o combate é mais no estilo X-Con. Mas que é... Divinity lembra um pouquinho, né? Mas eu compararia mais a X-Con, eu diria. Não só o combate, mas também outras mecânicas de... De... Entre missões, assim. Só do fato de ter missões. Joguei Baldur's e achei muito ruim o combate com o Baldur's? Sério? Por que você não gostou do combate com o Baldur's? Eu tô... Baldur's é um dos poucos que eu tô, assim, antecipando pra poder jogar completo ano que vem, quando sair. Aqui, Sir Kay. Se você movesse pra frente, seria perfeito se você dava dois ataques. Ainda sair da frente desse doido. Só que você vai levar um ataque de oportunidade. Esse game aqui é todo solo, sim. Ele tem multiplayer, mas é jogador contra jogador. O rei e o país. Arqueiro, arqueiro. Eu estou pronto. Infelizmente, levar um ataque de oportunidade aqui não vai ser muito legal. Mas é a vida. E aí, dá espaço pra você. Vamos ver aqui. Eu acho que você pode ocultar. Não, eu preciso de mais um movimento pra ocultar. Vou arriscar aqui. Se eu morrer, morreu. Não. Boa. Fordridge consegue usar isso aqui. Ah, bosta. Baldur's é 100% ID, 4E. Estou ansioso pra esse jogo. Uma pena que eles não lançaram nunca. É 5E, o Baldur's, não? Mas já anuncio o pano que vem o Barba Bronze. O lançamento final do Baldur's. Eu estou evitando jogar porque eu quero jogar o jogo completo. Poxa, essa do cara ter desocultado foi foda. Será que se eu matar esse doidão aqui ele oculta de novo? Não vou matar, né? Eu luto pela honra. Vem que sai esse log de 23. É. Queria dizer que... Você vai esperar um bocado, hein? Vem ao seu serviço, meu lord. Seus ordens? Prontos para lutar. Eu luto pela honra. Não, dá dois ataques. Não dá dois, né? Ah, se tiver... Tem uma chance remota de matar esse cara, né? É, não. Talvez até seja melhor não ter matado ele agora. Nossa, mas vai ficar nascendo bicho novo? Combate apenas um ataque porque eu não achei sem graça. Nossa. Ai. Não, ainda bem que não atacou. Isso me acusou, hein? Bênis. Eu luto pela honra. E aí, Rikizinho, boa noite. Bem-vindo. Bênis. Time to feed the ravens. E aí, Rikizinho. Ok. 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 Felizmente, a Adrindraining não vai poder atacar lá, né? É falha minha nessa hora. Você fez brotar um camponês ou... Um combate lesteiro. Vem, seu Senhor. O Mordred. Da outra tá aqui. Ok. Pode chegar... As suas ordens? Estou esperando o seu comandante. As suas costas e o Mordred. O que é isso? Esse negócio de ocultar até é bem peculiar, né? Pronto para lutar. Isso acusou. Eu servei o Senhor. Dois turnos. Para o meu Camelot. Esses caras no chão ficam atrapalhando a gente. Time to feed the Ravens. At your service, my lord. I can take them all. Deixe-me cortá-lo para cima. Ser Balon chega aqui. É, de perto nem sempre ele erra. Eu servei o Senhor. Deixe-me cortá-lo para o Senhor. Para o meu Camelot. O rei e o país. Deixe-me cortá-lo para o meu Camelot. Deixe-me cortá-lo para morrer. Deixe-me cortá-lo para o meu Camelot. Para o rei e o país. Seu Senhor. O Senhor é meu Camelot. Dois-me cortá-lo. Diz-me cortá-lo para o meu Camelot. É o Camelot. Preocá-lo para o meu Camelot. Estou a respirar. Vá para o meu Camelot. Deixe-me cortá-lo para o meu Camelot. Não, não, não. Estou a respirar. Uau Tem como ocultar antes de mover? Não, se você oculta, depois que você move É, já era Quer dizer Ah não, ele pode mover duas casas antes de se revelar Ah não Um bônus, perde Ele revela só um Só fica oculto um turno mesmo Então basicamente isso só muda o fato de que É A gente tem que matar vocês duas vezes Não tem que matar vocês duas vezes Nossa, essa doeu muito, mano Agora eu tenho que matar vocês dois agora Só que eu não tenho dano o suficiente pra matar vocês dois agora Definitivamente, ou seja, esse cara vai voltar à vida Ou seja, tô um pouquinho ferrado Ah, você pode fazer isso aqui, né Mas sim, não vai fazer muita coisa, só vai tirar um pouco de bloqueio a mais É esse Cálculo errado ali E o fato desse cara ter levado uma porradaça por trás, né Custar um pouquinho de De paz Eu venho nisso, bem-vindo É, ali eu podia ter atacado fogo É, porque o combate vai sustender mais um turno ou dois Também o fato é que eu levei esse Esse Balan pra lá, né Pra cá Não precisava ter trazido ele Ele é o cara do dano Eu devia ter vindo aqui pra Pra acabar com esse cara Vou ouvir na Na reação Porque me deu a opção do cara Aí eu Ih, esse outro aqui também vai atacar por trás Puts Mano, o que? E aí, Fermo Galho, bem-vindo, boa tarde, noite Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não pode atacar outra vez, velho Alguém vai atacar a cripta, com certeza Aqui Aqui vai ser o caso Assim, você tem a Cura 50 PV Remove efeitos de dano periódico Menos 50% de Fiscal Debuff Menos 10% de máximo HP For my Camelot The Lord is my witness Defend yourself Eu estou aqui para servir Os caras têm quantos de vida? Oito Vou gostar de 7 a 10 Oito Por que que Por que que causou só 6? O que? Aqui já foi Ela já atacou As duas Viu pra lá Você É o que ainda vai viver Mas Sofrendo um pouquinho Agora a gente finaliza, né Porque agora tem mais dano aqui em cima Doente Você não consegue chegar ali Ah, você Quem faz dano, que no caso é você, devia estar aqui do lado Então, taca aqui Não, aqui tem que ser o dano normal O problema é que, como eu já estou aqui uma vez Mordred está na frente Ah, você ainda pode mover, hein? Vai levar uma porrada? Vai! Mas... Não vai virar, não? Tá Agora Ninguém vai virar, vai virar aquele cara lá Eu precisava focar e matar esse cara nesse turno Você tem... Você não tem movimento para atacar duas vezes 11 a 16 Você tem ataque? Não, você tem um ataque Olha que ele vai ter muito escudo Bom, tem que dar tudo Taca fogo não adianta Porque o fogo faz menos dano A flecha de fogo... Uh, que delícia A flecha de fogo, ela faz 75% de dano só Então ela causa de 3 a 7 Como eu quero acabar nesse turno O melhor é eu causar mais dano no momento Então aqui A flecha de fogo, ela é boa porque ela causa dano com o tempo Tá bom para atacar depois que você... Quando você está prevendo uma... Sei lá, que aquele personagem vive a mais um ou dois turnos Nossa Mas essa foi por muito pouco Vamos lá Curar a vitalidade, usa Do... Sir K Nossa, mas curou muito pouco ainda Mas é o que a gente tem para hoje Ali tem um baú Que eu não vi, aparentemente Poção Tinha outro... Outra fogueira Em algum lugar Sortudo não Planejado, Grilo Planejado Eu acho que tinha... Ah, aqui Vamos descer Nesse caso aqui não vai mudar muito, né Eu precisava de... Restaurar as... As vitalidades Mas tem outra coisa também Para restaurar a vitalidade Realidade do... Sir K De novo Bom dia de prisão Bom descanso, mano Durminho que amanhã tem tramo Use Sir K Ah, esse aqui era só PV Tava jurando que ia dar o mesmo... O mesmo benefício Que seria vitalidade Mas não Bom, o Sir K Vai ficar descansando um pouquinho A não ser que a gente possa Colocar ele no médico E descansar Meio que instantaneamente Para a próxima missão O que eu duvido Henriquezinho Saudades do Civ Poxa, tem 20 minutos Que os caras comentaram isso aí Foi mal Lembrando, galera Que tá na Twitch Que eu não leio Eu não fico tanto Para ler o charge da Twitch Eu não costumo Tem mais gente na Trovo E o charge da Trovo Fica um pouquinho mais Para a direita No outro monitor É mais fácil Meu olho bater assim E ler Então me perdoem Para não ler tanto O charge da Twitch Mas Vocês podem vir aqui Para a Trovo Para continuar Para acompanhar Assim, participar Do papo maior Temos que decidir Do destino da ponte Parece que você acredita Efeito Para merecer essa ponte Seu irmão Talvez tenha algo A dizer sobre isso Posso contar com você Como o cavaleiro Da minha tábola redonda Parece que você acredita Efeito Para merecer essa ponte Ser Balan Pelo que eu vejo Você teria perdido Sua terra sem mim Ah, Shurumi BR Esse estilo de game É atualmente meu preferido Difícil achar quem faça Streaming deles Parabéns pelo conteúdo Tamo junto, Shurumi Eu não faço assim Muito streaming Desse tipo de conteúdo Mas Quando sai um jogo Assim, interessante Quando tem novidade Ou Quando sair Baldur's Gate 3 A versão final Eu streamo Vamos ir direto Na tirania Ser Balan Que é o doidão Das duas espadas A ponte é sua O louco Aí o cara vazou Ah não Podemos ir embora Onde você está indo Onde você está indo O cara vazou Do meu grupo O louco Eu gostava dele Porque ele tinha um dano Muito bom Mas Bacana A lealdade E você realmente Ter que gerenciar A permanência Da galera Ou não O cara está com 27 ferimentos E o outro Com 10 Ferimentos Quer dizer Ferimentos estão aqui embaixo Mas é perda de vitalidade No total Vitalidade de resistência Penalada de física De seus heróis Receber dano que reduz A vitalidade É um problema grave Pois isso pode causar Ferimentos persistentes E por fim A morte Pode mudar a dificuldade Ok Se não fosse aquele Meu erro crítico Ali No cálculo dos turnos E no mudança Do personagem Eu acho que teria Saído sem Levar a tanto Ferimento Mas enfim Morded subiu de nível Inclusive ele tem Mais um de dano Até o fim do encontro Para cada abate Provavelmente É Esse aqui vai ser bom Para você Mais um de dano Contra os perdidos Tem que lembrar disso Na hora que for Enfrentar algum perdido Ele é um vanguarda Tá Mas o Mordred Pode pegar Deixa eu ver Pode pegar nada Aparentemente Ok O jogo fechou Do nada Massa Eu vou Abrir de novo Para poder terminar Ali aquele Aquela baguinha Mas É Eu acho que eu vou fazer Só isso por hoje A gente está com 2 horas e 40 Esse game Eu acho que para Demonstrar a primeira vez Está massa Pelo que eu entendi Vocês curtiram bastante O game Dá para A gente continuar Na semana que vem Minha agenda De live Está relativamente Livre na semana que vem Então dá para encaixar Esse jogo aqui Na segunda-feira Ou a gente pode Testar ele no sábado Também Acho que não sei Se tem mais algum Jogo para jogar No sábado É Mas eu vou só Upar aqui Ver os personagens Mas eu não vou Iniciar a próxima missão Agora não Acho que ela vai ser Relativamente longa Se é um beta test É muito azarado Mas a live Não vai acabar Galera A gente vai continuar Provavelmente jogar Dark Souls 3 Que é o que eu estou Jogando toda tarde E pós live Da noite Normalmente Entro à madrugada Jogando Dark Souls Exclamação agenda Lucas Tá Então aqui Como eu ia vendo A gente pode Eu acho que Causar 10% a mais Se bem que esse cara Aqui é um tanque Então o ideal Seria ele 25% de dano Para carga de escudo Reação da chaga Causa mais 10% de vulnerabilidade Dura mais um turno Isso aqui é bom Tem dois pontos Pega isso O herói ganha um PA Ao matar uma unidade Com golpe Pega mais sangramento Tá Nós temos a nossa arqueira Essa runa aqui Dois de dano ao atacar Protegida por cobertura Não sei se ela vai entrar Em cobertura Muito frequentemente E como eu vender Tem Mas eu não sei aonde Tá E você Os heróis sofreram ferimentos Penalidades são persistentes E prejudicam seu herói Até você curar os ferimentos Na catedral Tá Mas você pode upar O que é isso aqui Golpe mortífero Causa 170% de dano de arma Um inimigo adjacente Mas com menos 20% De quebra de armadura Ok Eu cliquei sem querer Quando eu vi Já foi Então foi Legal Ganhamos esse ponto aí Mais 15% de dano de arma Para o golpe mortal Cutilada ampla Causa mais 20% de dano de arma Em seu centro É Vamos pegar mais o dano Esse cara aqui é o danoso Ele pode usar algum berloque Dois de dano em duelo O que é um duelo? Opa Mais um de turno de duração Para veneno Ah tá Anel é uma coisa E amuleto é outra coisa Somente vanguarda Dois de dano De ataque de punhalada Nas costas Não sei o que é duelo E eu não sei o que é percepção Panice, poção Quem tinha usado Foi o cara que foi embora Ah não Foi você E nós temos aí Runa de armadura Atirador de arcanista Recupera dois pv ao descansar E isso aqui deve ser para você Dois de vitalidade Eu vou beber poções Dois pv ao descansar Descansar é na Na Fogueira Lembrando galera Que está rolando sorteio Aqui na Trovo também Então Embaixo da live Tem uma caixinha de tesouro Clica lá Cada 20 minutos Que vocês assistem É uma chance de ganhar E vocês podem escolher Qualquer jogo da lista Então quanto mais Vocês clicarem lá E quanto mais tempo Vocês assistirem Mais chance Vocês tem Gaste 20 pontos Para desbloquear Gaste mais 4 pontos Para desbloquear Interessante Tem bastante coisa Nesse jogo Eu curti Curti Ela não usa veneno ainda Leandro Por que? Uai Cadê o negócio dela? Aqui ó Mais 2 de dano de veneno Ah pera O dano de veneno Ah O dano de veneno É só com isso Entendi Eu estava achando Que isso aqui Já ia causar veneno Aí eu inclusive Eu pei isso aqui Com Eu estava achando estranho Mesmo que não estava Vendo veneno É Eu peguei isso aqui E pensei Pô ela vai causar 2 de veneno A cada ataque Mas não É só Para munição Para o ataque Aqui específico Vai causar veneno Troca aqui né A gente tem mais Alguns recursos de construção Que a gente poderia usar Inclusive para construir A catedral Ela oferece alento A arma e o corpo E nela você pode curar Ferimentos mais profundos E seus cavaleiros Ok Durante o tratamento Eu não posso usar Heróis em missões Então Sir Kay Se eu curar Tempo de recuperação Grátis Ah tá Rápido Ou Se for grátis Demora 3 missões Para ele recuperar Uma missão Eu gasto 150 de ouro Eu não posso usar ele Na próxima missão O que é complicado Mas Vamos ter que usar Né Que é melhor se tratar Sim Porque ele está Com muita penalidade É Ninguém mais tem ferimentos Tá de boa No hospital No hospital A gente recupera A vitalidade Curação rápida Curação grátis Curação rápida Que é ótimo Cura Cura rápida Cura grátis Mas eu também Não vou poder Usar ele Na próxima missão E aí Eu ficar com essa galera Que sem poder Ir na próxima missão Vai ser complicado Mas talvez eu consiga É Sei lá Recrutar alguém Antes Vamos ver um novo evento Por exemplo Aqui em Kingstone Destruir as ruínas Construir uma igreja Restaurar as ruínas A sua antiga glória Isso aqui vai me dar mais fé Isso aqui vai me dar mais cristão Eu vou no cristão Por causa dessa mulher Eu tenho quase certeza Que ela é cristã A gente vai ganhar Ser Damas E Ser Galahad Ser Lucan Ser Gerente Ser Dagonet E nós temos também Uma missão secundária Disponível Fogo com fogo E uma missão principal Disponível Quatro Isso aqui é nível recomendado Dos heróis Interessante Eu quero Volta Isso Eu vou ter dois Não Vou ter três Eu teria dois Se eu tivesse deixado lá Dar um jeito na maldição Do vilarejo Eu vou lá com três soldados Mas essa galera Vai ficar pra próxima missão Que se tudo der bem Se tudo der bom Eu vou fazer na live que vem Na próxima live Segunda-feira que vem Ou antes Talvez eu Eu jogue antes Vamos ver como é que vai ser Galera do vídeo Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau Tchau